E aí, gente linda? Olha quem está aqui de novo. Joel! A gente pediu... Esse negócio é frutífero. A gente pediu 40 mil likes e deu, tipo, cento e tantos mil likes. 133. Três. Três reais. Três likes. Três. Três reais. Três likes. Três. Três likes. Três. Três likes. Nossa, amigo, a gente tá fazendo essa piada agora todo dia, né? É a nova piada do... Ai, quase que eu caí. Se você perdeu a partilha desse vídeo, você precisa assistir, que senão você não vai entender nada que tá acontecendo aqui. Clique aqui. Basicamente, esse vídeo é o seguinte. Eu estava de saco cheio da minha vida e decidi ter uma nova vida. E aí, na parte 1, eu nasci como Sophie Fischer. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu vou parar, vou parar, tô chato. Não. O aplicativo, ele se chama BitLife. Inclusive, perguntaram um monte de gente. Qual o nome do aplicativo? Eu tinha falado, estou repetindo. É BitLife, o nome do app. Então, vamos fazer uma retrospectiva. Quem sou eu? Sophie Fischer. Agora eu estou com 30 anos, porque muita coisa passou na minha vida. Bissexual. Bissexual. Motorista. Motorista. Exasmática. Sou eu. Ela se curou da asma e da depressão. Exasmática, ex-depressiva. Namora um cara que é feio, porém rico. Odei minha irmã. E o pai morreu. Meu pai morreu. Tinha problemas com meu pai, tá? Tinha problemas afetivos. Será que eu morri? Mentira, no jogo diz que não. No jogo diz que não. Então, agora pode continuar narrador, que você é um ótimo narrador. Ah, é verdade? Sou eu, tinha esquecido. Então, beleza. O que aconteceu no meu último ano? Só pra gente entender. O Max foi promovido. Meu namorado. O teu namorado foi promovido. Lena, que é a sua pequena irmã, também foi promovida. E você foi na livraria. Que merda. Mas tudo bem, tá ótimo. É, tá ótimo. Mas tem mais outros anos aí que vão chegar. Próximo ano. Vamos ver o que vai acontecer. Ok. Mais um ano. Ah, meu Deus. O que aconteceu? Tu engravidou. O quê? Meu Deus, o vídeo mal começou. Já tô prenha. Ele tá perguntando o que tu quer fazer. Ficar com o bebê ou fazer um aborto. Não, eu quero ter um filho. A vida acontece, a gente tem que seguir o fluxo. Eu quero ter um filho, não vou abortar. Keep the baby. Na beira da terceira guerra mundial, o Reino Unido e a Arábia Saudita resolveram as suas diferenças para o melhor da população. Eu acho ótimo ter ficado com o bebê e a guerra ter acabado. Exatamente. Porque o meu filho não vai morrer. Você perdeu 1% de inteligência e 1% de aparência. Mas o que que é isso? Meu filho me sugou? Meu filho é um alien, ele me sugou minha beleza e minha inteligência. Ó, dá pra fazer... Eu devia ter abortado essa merda. Que isso? Amigo, ele me sugou inteira. Ele me sugou. Não, tu tem que ler mais, tu tem que se exercitar. Falando só eu ter um filho quem tá merda. A culpa não é minha que sou uma sedentária de merda. A culpa é do meu filho. Ué? Bora. Vamos fazer atividades agora. Vai. Me exercita. Primeiro tu vai na biblioteca. Pra ver se eu recupero a inteligência que meu filho me tirou. Aqui ó. Mente e corpo. Você foi à biblioteca. Não aumentou a inteligência. Não adianta ler. Galera, não lê pra melhorar a sua inteligência. Não faz diferença nenhuma. Meditar. Você praticou meditação. Om, om. Legal. Incrível. Que que aconteceu? Aumentou a saúde. Meditei e aumentei a saúde. Claro. Pelo menos aumentou alguma coisa. Porque eu achei que não ia melhorar nada. Que aí que adianta meditar também. Quem já viu que lê não adianta. Por que que tu continua burra? É porque eu sou assim. Deus me fez assim. Uma ameba. O que que aconteceu? Tu pode cometer um crime. Não amigo. Não quero. Tu pode cometer um crime. Mas eu não quero cometer um crime amigo. Eu já tô toda ferrada amigo. Tu pode cometer um crime. Não vou cometer crime nenhum. Você tá louco. Que legal. Mas é contra quem? Tu pode migrar pra outro país. Mais um ano vai se passar. Isso. Ok. Você teve uma filha. Qual vai ser o nome dela? Aqui sugeriu a Melly. Rachel. Não. Stephanie com dois Fs. Rachel. Agora batizaram minha filha sem eu querer. Rachel Hoffman. Tá ótimo. É horrível esse nome. Era melhor Stephanie. Ela é mais inteligente do que bonita. Que nem a mãe. Ah não. Na verdade eu sou burra e feia. Esqueci esse detalhe. A Mets foi promovido Cabin Crew Supervisor. Meu marido? Legal. Quer dizer, tô namorado ainda. A gente não casou? Não. Eu quero casar. Me faz casar. Propose marriage. Tu quer propor ele em casamento? A gente já tá junto. Tu pode terminar com ele. Não. Propor em casamento. Não. Ter um bebê com ele. Mais um. Já chega né. Ou passar tempo com ele. Propose marriage. Quero casar. Ele disse sim. Parabéns. Eu tô muito feliz. Você quer ser padrinho? Pelo menos no jogo. Quer ser padrinho do casamento? Quero. Você não quer né? Não. Tira uma conta de vontade da sua parte de ser padrinho do sol. É claro que eu quero. Ai, você casou. Ai, tô muito feliz. Ai, que legal. Agora vai, vai, vai. Só que tu continua burra. Tu perde 1% a cada ano. Por 30 anos tu vai estar demente, tá ligado? Tu não tem nada. Nada, nada entra na tua cabeça. Amigo, não posso fazer nada. Muita coisa aconteceu. Eu vivi muitas experiências que me traumatizaram e fizeram uma defasagem na minha inteligência. Acontece com as melhores famílias. Tu vai na livraria de novo. Amigo, eu não aguento mais ir na livraria e não fazer diferença nenhuma. Eu tô pegando fungo dos livros. Meu Deus do céu, não aumenta essa inteligência dessa pessoa, cara. Amigo, eu sou lesada. Não vai resolver. Esquece. Esquece. Já era. Ok, então agora tu já tá com 32 anos. Eu quero só que a minha vida continue. Eu quero que os anos passem. Tu vai ter um bom relacionamento com a tua irmã. Vocês foram num jogo de hockey. Eu odeio hockey. Por isso que eu não gosto da Lena. Ela faz os programas, mas nada a ver. Eu convidei e ela falou, eu quero o hockey. Eu falei, não queria ir, fui obrigada. Eu tenho ranço dela, ela escolhe tudo errado. Ok, mais um ano. Tu tá grávida de novo. Meu Deus do céu, eu vou ter o quê? Um jogo de jogador de futebol? Vou ter um time? Eu não aguento mais. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Tu não é pobre, tu tem dinheiro, tá tudo bem. Quem tem dinheiro? O teu marido tem dinheiro. Tu ganha um aumento a cada ano, cara. Tá tudo bem, mano. Não, tá bom, amor. Tu vai ter esse filho. Claro que eu vou ter, eu não vou abortar nenhuma criança. Keep the baby. Ah, tu tá ficando mais burro, eu desisto. Eu desisto. Mas tu tá com 58% de saúde. A gente vai no médico. Não quero. Não quero. Vai no psiquiatra. Tu tem problema. Sério? Só descobriu agora? Demorou um pouco desse jeito. O Deus do jogo não deixa eu escolher. O Deus do jogo tá te deixando feliz. Mas tu quer morrer? Mentira. Não, amigo. Eu só quero que o jogo passe. Eu não quero morrer, mas eu quero que o jogo vá. Filha? Eu já tinha tido, amigo. A gente já sabia. Outra filha. Ah, menina. Outra menina, exatamente. Stephanie, com dois Fs. O nome dela é Gena, Lu. Ai, meu Deus do céu. Não deixa eu botar meus nomes, brother. Ok, e agora? O que tu quer fazer? Eu quero que os anos passem. Tá, ok. Passou um ano, então. Beleza. Tu tá grávida de novo. Meu Deus. Que isso? Eu não vou ter dinheiro. Tu recebeu um aumento. 12,1%. Só que tu continua burra. Eu não tô entendendo. É por isso que eu tô dando filho direto. Eu sou uma meba. Eu deveria ter parado, né? Tinha que uma hora que você pensa assim. Gente, não dá mais pra ter filho na sociedade. Eu quero ver minhas filhas crescendo. A minha vida já não é tão importante assim, tá? O que importa agora é a sanidade de minhas filhas. A minha saúde já não importa mais. Tu vai na hipoterapia. Amigo, eu não quero mais. Tu vai ser hipnotizada. Eu posso não querer mais? Posso fazer nada disso? Você foi hipnotizada. Ah, legal. Que incrível. É porque apareceu um cérebro. Eu achei que tu ia ficar inteligente. Legal, amigo. A gente pode só avançar a idade? Eu quero ver minhas filhas crescendo. Tá, ok. Mais um ano, beleza. Isso, isso. Acho que tem um dinheiro ali. O que aconteceu? Amigo, o que aconteceu? Tu teve um miscarriage. Tu perdeu o bebê. Ai... Mas tudo bem. Já tenho vários filhos também, né? Amigo! Acontece! Não, amigo. Mas foi espontânea. Eu não escolhi que ela morresse. Não, foi espontânea. Então, foi espontânea. Aconteceu. A vida não quis que eu tire mais uma filha. Estranhamente, tu fica mais inteligente. Os bebês me sugam. Quando eu falo isso, não é brincadeira. Eu tenho marido pra nada. Meu marido nunca interagei com meu marido. Boa, é verdade. Vamos fazer alguma coisa com teu marido. É, tipo... Não, com a Lina primeiro, que tá ruim. Eu já fiz com a Lina. Eu já fui no rock com ela. É que essas partes do jogo me irritam um pouco. Só pra te contar. Jean... Porque você tá insistindo, mas tá chato. Jean, tem que ser assim, cara. Eu quero que minha vida flua. Mas eu controlo a tua vida, já é? Por isso que eu tô fazendo errado. Que também não faz sentido. Agora tu tá mais saudável, graças a mim. Eu tenho 33 filhos, um marido horroroso, uma irmã que me odeia. Ela não te odeia. O teu relacionamento com ela tá melhorando cada ano, graças a mim. E o meu marido? Ele vai me largar daqui a pouco. Tá 100%! Mentira, cadê? Tá aqui, ó. Quase 100%. Aliás, vocês não casaram ainda. Eu tava só noiva então, não tava casada. Tu quer numa... Num winery, que é lugar de vinho. Eu esqueci como é que fala. Tá, tudo bem. Lugar de vinho. Tá. Ou tu quer ir no drive-thru. Numa capela drive-thru. Que tu casa e vai embora. Gente, eu achei genial. Não, não. Tu quer ir na drive-thru da capela. Ai, meu Deus do céu. Agora tu pode... Minha vida tá indo pra um buraco sem fim. A minha... Eu casei num drive-thru do McDonald's. Eu deixo tu esc... É uma capela o drive-thru. Ah, tá. Eu achei que eu ia comer num lugar drive-thru. Falei, gente, que isso? Eu deixo tu escolher o lugar da lua de mel. Etiópia, Itália, Sérvia, Arábia Saudita, Grécia, Filipinas ou Alemanha. Tu escolher. Itália, Itália. Não, tu quer ir na Grécia. Sério, esse jogo tá indo pra um caminho que tá me estressando. Alguém te insultou. Já estivemos aqui antes. Mas agora eu vou mudar minha postura que eu já tô mais velha. Insultar de volta. Não, que a gente viu que isso deu ruim e tomei uma garfada na gaguela da outra vez. Não, não foi garfada, foi uma espadada. É, eu levei uma espadada na glote. Na laringe. É, na laringe. Foi bem específico. E... Ou tu pode atacar ela ou perdoá-la. Perdoar. Eu viro uma pessoa de perdão. Eu tenho filhos. What the fuck? Uma... Alguma coisa nuclear. Eu não sei o que que é meltdown. Eu sei que é tipo uma coisa... Tudo bem. Aconteceu alguma coisa, sabe? Um meltdown. Aham. Nuclear. Nas Netherlands. Tomou a vida de 20 pessoas. E forçou 962 pessoas a fugirem das suas casas. Tá bom. Ok. Aconteceu alguma coisa com o mundo. Isso tem nada a ver com a minha vida, né? Porque eu não moro nem... Tu é horrível! Eu achei que isso ia afetar a minha vida nesse jogo. Afetou! Claro que afeta! A tua vida é afetada pela sociedade. Mas em Netherlands eu não moro na... Não sei nem onde eu moro. No Reino Unido! Presta atenção na tua vida! Então... Meu Deus do céu, Jean. Mais um aumento. Legal. Certo? Vamos ver as tuas relações como é que estão. Amigo, eu não quero ver relação nenhuma. Ah, tua irmã, cara. Tá difícil, hein? Meu amor, tá difícil. Passar tempo com ela. Ela não gosta de mim. Eu já fiz canoagem com essa mulher. Já fiz rock com essa mulher. Ela não aceita. Ela quer jogar o chão à lava. Vocês fizeram pilhas de folhas e pularam nela. Nossa, sou um pouco velha pra isso. Foi bem legal. Foi bem legal. Vai passar mais tempo com ela. Vai passar mais tempo com ela. Amigo, chega. Oh, meu Deus. Tu vai agora na medicina alternativa. No médico alternativo. Acupuntura, quiroprata, cólon, hidroterapia, homeopatia. Acupuntura, acupuntura. Eu só quero morrer! Gente, 50 mil curtidas pra gente continuar a trilogia da vida de Sophie. Minha vida. Teve bomba nuclear. Teve trigêmeos, que um já não tá aqui. Teve... Um pouco dramático. Não foi trigêmeos, né? É. Mas tudo bem. Três filhos espaçados. Enfim, se você quiser continuar... Casamento! 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 Se você quiser continuar vendo essa história, deixa like. Se chegar em 50 mil likes, a gente vai continuar aqui, tá? Eu e Luba. Vai lá no canal dele, inclusive, que tem vários vídeos nossos lá. Se inscreve no canal dele. Até demais. E é isso. Amigo, obrigado. Gostou, amigo. Beijo, se inscreve no canal. Ativa o sininho e me segue nas redes sociais. Tchau!